E aí, tudo belezinha? As árvores reduzem a poluição sonora e os ventos, mantendo a umidade do ar e as chuvas regulares. Fornecem base para produtos como medicamentos e chás, além de frutas e flores. E elas sempre fascinaram os seres humanos. Além da beleza e importância, proporcionam também uma bela sombra para nós. São também essenciais na produção de oxigênio e eliminação de gases tóxicos. Ou seja, são fundamentais para a nossa vida na Terra. Mas você já se perguntou quais seriam as maiores árvores do mundo? Então se prepare para conhecer agora as três maiores árvores do mundo. Número 3. Eucaliptos gigantes. Os eucaliptos estão em terceiro lugar. Eles são bem conhecidos no Brasil, mas a maioria dos eucaliptos gigantes que estão nessa lista encontravam-se na Austrália. Isso porque, diferente de outras árvores gigantes que são preservadas em parques, os eucaliptos não receberam o mesmo cuidado. Os eucaliptos mais altos não existem mais. Morreram em função da idade avançada ou da derrubada. Alguns deles chegaram a ter mais de 130 metros de altura. O maior já visto tinha cerca de 150 metros de altura e 5 metros de diâmetro. Hoje é possível encontrar eucaliptos na Austrália que medem entre 80 e 100 metros de altura. Mas mesmo assim, eles ainda são muito incríveis. E sem dúvida alguma, são de se admirar. Número 2 – Sequoia Gigante A sequoia gigante mais famosa é conhecida como General Sherman, que fica no Parque das Sequoias, na Califórnia. Ela é considerada a maior árvore do mundo em volume. As folhas parecem folhas de pinheiros e as sementes ficam dentro de cones, que contêm em média 230 sementes cada. A casca da sequoia é fibrosa e chega a ter 60 centímetros de grossura. Pesado o volume, não é a mais alta do mundo, tendo sido avaliada em 83 metros de altura, menos até que outras no parque onde se encontra. Ela tem uma idade estimada de aproximadamente 2.500 anos e a base tem 11 metros de diâmetro e uma circunferência de mais de 30 metros. Se você tiver a oportunidade de conhecê-la, valerá muito a pena. Número 1 – Sequoia Redwood As sequoias chamadas de Redwood nos Estados Unidos, por causa do tronco avermelhado, são as árvores mais altas do mundo. Superam, inclusive, as chamadas sequoias gigantes. Elas se destacam pelo porte que apresentam, podem viver milhares de anos e ultrapassar os 100 metros de altura. Seus troncos são tão grandes que é possível escavar sua base e construir um túnel para carros. A sequoia mais alta recebeu o nome de Hyperion e tem 115 metros de altura e localiza-se no Parque Nacional de Redwood, no norte de São Francisco, nos Estados Unidos. É uma árvore enorme e encantadora, que tanto de perto quanto de longe impressiona pela sua imponência. E é outra árvore que, com certeza, vale muito a pena você conhecer. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Se inscreve no canal, vai deixando aquele likezão violento, que é muito importante para nós. Comenta aqui embaixo quais são as suas árvores preferidas, se você conhecia alguma das que a gente mencionou. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, os links vão estar aí na descrição do vídeo. E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês.